Bom pessoal, essa pousada fica em Botafogo, e essa pousada, o nome Sobrado Pousada, Sobrado Pousada Botafogo, e a diária de hoje está saindo R$ 109,00, a diária de hoje está R$ 109,00, normalmente fim de semana aqui está lotado, se você quer passar fim de semana aqui no Rio e ficar esperado aqui, você tem que fazer o book duas semanas ou três semanas antes, porque fim de semana aqui está sempre lotado, sexta, sábado, aqui está sempre lotado, entendeu, hoje a diária está R$ 109,00, então é um lugar muito bom, e uma pousada muito barata aqui para você passar os seus dias aqui na Zona Sur, se você quer visitar o Rio de Janeiro, e fica no bairro bom, aqui é um bairro seguro, aqui em Botafogo, então é um lugar que eu recomendo muito, então é mais ou menos isso pessoal. Bom pessoal, estou aqui em uma pousada, aqui em Botafogo, e vou estar com vocês aqui, o Sobrado, é Sobrado Pousada Botafogo, o nome do lugar é assim, Sobrado Pousada Botafogo. Aqui, gente, aqui tem uma mesinha, cadê, uma mesinha aqui, com as informações, regras aqui da pousada, aqui a minha bagagem, aqui tem cama de casal, dá para duas pessoas, é quarto duplo, para duas pessoas, aqui todas as suites é para duas pessoas, tem essa mesinha aqui, tem tomara ali, ali tem televisão, tem uma televisão com todos os canais que você precisa, entendeu? Está passando a notícia ali, aqui é ventilador, vou ligar para vocês verem aqui, que funciona. Aqui, aqui é ventilador. Então, esse aqui é ventilador, ali é televisão. Está vendo que funciona? Perfeitamente. Aqui, tem uma lâmpada ali. Então, pessoal, essa é a cama. Dá para duas pessoas nesse quarto. Uma ou duas pessoas, tem duas pessoas. O preço é o mesmo. Ou você fica sozinho aqui, ou com outra pessoa, duas pessoas, é o mesmo preço que você paga. Aqui, o frigobar, pessoal, aqui o frigobar, tem frigobar aqui. Aqui, congela mesmo, está tudo congelado aqui. E aqui, esfria, aqui só para esfriar mesmo, aqui para congelar mesmo. Então, esse frigobar. Tomara. Então, é um lugar muito confortável para você passar por cima, aqui na zona sul. E essa pousada fica em bota-fogo, pessoal. Bom, pessoal, estou aqui em Copacabana. Olha aqui na Avenida Atlântica, de Copacabana. E, olha ali, gente. Vou mostrar para vocês aqui um pouco de Copacabana. Estou aqui em Copacabana, aqui na Avenida Atlântica. O sol está muito quente. Está fazendo muito calor aqui, pessoal. Muito calor mesmo. Aqui na Avenida Atlântica, a praia ali. Estou aqui no posto 2. Olha o posto 2 ali. Vou dar um show para vocês. Posto 2 ali. Olha a vista. Olha o dia lindo. Dia lindo. O brasileiro fala dia lindo, gente. O brasileiro sempre fala dia lindo. Sextou, sabadou, domingou. Aqui é um salgado. Essa ali. Essa ali. Aba, saluco. Tava um salgado aqui. Essa ali. E o calo de cana. O alto com o salgado aqui. O calo de cana. O calo de cana. O calo de cana. O salgado aqui. E bebeu um calo de cana, gente. Exatamente. Estou aqui em Botafogo, pessoal. Estou aqui em Botafogo. Vou comer aqui um salgado e um calo de cana. Acho que o salgado é 6 reais. O que é? Esse aqui. Ele fez um de queijo. 6 reais. Vou colocar o salgado. Está saindo aqui o calo de cana ali. Qual que é o seu? Na outra feira da manhã aqui no Brasil é assim, entendeu? Hoje vai ser um salgado e calo de cana. Isso vai ser uma feira da manhã aqui no Brasil, gente. Esse aqui é o metrô de Copacabana. O metrô Arco Verde. Estação Arco Verde. Essa está aqui, pessoal. Essa está aqui. Isso aí. Estação de metrô Arco Verde aqui em Copacabana, gente. Olha. O arco. Essa aqui. Olha a estação de metrô aqui em Copacabana, gente. Estou aqui no Arco Verde. Estação de Arco Verde, olha ali. É muito simples a estação, olha. Muito, muito simples. Estou aqui no Arco Verde.